Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esta é mais uma edição do Resumo da Semana dos Bancários. Aproveite que você já está e inscreva-se no canal, deixe um like neste vídeo e ao final um comentário sobre esta edição. Ocorreu na sexta-feira, dia 2 de setembro, em São Paulo, a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho e dos acordos específicos do Banco do Brasil e da Caixa. Bom, assinamos hoje a nossa Convenção Coletiva de Trabalho para todos os bancários, que é o nosso grande guarda-chuva em que no nosso acordo está aí os 8% de aumento dos salários, com a previsão da inflação de 8,8% neste mês porque ainda não fechou a inflação do mês, também de 10% do aumento do ticket e também de uma majoração aí na questão de 13% na parcela individual da PLR. E ano que vem nós vamos ter aí a reposição como acorda de dois anos, a reposição do NPC e mais um aumento real de 0,5%. Além disso, foi muito importante aí na CCT desse ano nós colocarmos a questão do teletrabalho, também a discussão do assédio moral, também na cláusula para o assédio sexual. São coisas muito importantes isso para a categoria, principalmente o teletrabalho, porque é uma nova modalidade que principalmente fixou bastante dentro dos locais de trabalho, os bancos adotaram isso devido à pandemia. Também assinamos aí os acordos específicos do Banco do Brasil e da Caixa, do BNB e é importantíssimo que todos acompanhem agora quando é que vai cair a PLR e como vale refeição ou vale alimentação, quando que ele vai cair na conta. Isso nós vamos divulgar aí nos próximos dias e acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo nosso site e também cadastre lá no nosso WhatsApp para receber as notícias do sindicato. 74% de bancários de bancos privados aprovaram a proposta da FENABAN. O resultado foi divulgado na noite de quinta-feira, 1º de setembro. A proposta reajusta em 8% os salários e demais verbas, que corresponde a 91% da inflação projetada em 8,83%. 10% os vales alimentação e refeição e 13% a parcela adicional da PLR. Também haverá um abono de R$ 1.000,00 na forma de uma 14ª sexta alimentação neste ano. Para 2023, aumento real de 0,5% mais o INPC para salários e todas as demais verbas. A proposta garante ainda a manutenção de todos os direitos previstos na CCT, além de avanços em cláusulas sociais como ajuda de custo para teletrabalho e ações de combate ao assédio sexual nos bancos. No spbancarios.com.br você tem todos os detalhes sobre esse acordo. Os empregados da Caixa também aprovaram a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho. 54% dos que votaram aprovaram a proposta final do Banco Público para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho no âmbito da Campanha Nacional dos Bancários 2022. O Acordo dos Empregados da Caixa é válido também por dois anos. No site você tem mais informações sobre o acordo. Já os funcionários do Banco do Brasil, da base do Sindicato de São Paulo, Osasco e região, aprovaram com 53% dos votos. O acordo, como já mencionamos, foi assinado também nesta sexta-feira, dia 2, em São Paulo. O Movimento Sindical Cobrão e o Banco do Brasil respondeu ao ofício da Contráfico de São Paulo, indicando o pagamento da PLR já na segunda-feira, dia 5. Já os bancários do Itaú Unibanco receberão o Programa Complementar de Remuneração, chamado PCR. O cálculo será feito com base no último valor pago, corrigido pelo Índice da Campanha Nacional dos Bancários, somados à PLR. No spbancarios.com.br você tem mais detalhes sobre os valores e quando será o pagamento. Já a proposta dos financiários ainda é baixa e segue em negociação. Representantes dos financiários e da Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a FENACREF, se reuniram na quarta-feira, dia 31 de agosto. As empresas ofereceram reajuste com perda de 3,49% para todos os itens econômicos para o próximo ano. A categoria quer índice mais alto e acordo de dois anos. A pauta de reivindicação dos financiários foi entregue à FENACREF no dia 15 de junho. A categoria quer manutenção de todos os direitos previstos na atual CCT e também avançar em novas conquistas, como aumento real para salários e demais verbas, regulamentação do teletrabalho, melhorias nas questões de saúde, como aumento do prazo de extensão do plano aos demitidos e cláusulas específicas sobre tratamento das sequelas da Covid-19. Esse foi o resumo da Semana dos Bancários. Quer continuar muito bem informado? Então siga o sindicato nas redes sociais para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Leia também spbancarios.com.br E você continua falando com a gente nos números que aparecem na tela. Eu fico por aqui e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri